As cirurgias de catarata são cirurgias muito complexas e delicadas, porém são consideradas bem seguras. E a evolução favorável e um bom resultado vai depender também de um bom cuidado pós-operatório. Portanto, o uso de colírios de antibióticos, anti-inflamatórios recomendados pelo médico são de fundamental importância para que tudo seja um sucesso.